E aí, beleza? Vamos resolver o exercício de geometria aqui do Ita, 2018, matemática. Dos lados de um triângulo de vértices ABC, medindo AB igual a 3, BC 7, a circunferência escrita no triângulo, vamos fazer um esboço dessa figura. Então, tem um triângulo, circunferência inscrita, ela está dentro do triângulo. A circunferência inscrita no triângulo, ela vai tangenciar o triângulo em 3 pontos. E qual a propriedade que tem aqui? Esse lado é igual a esse, esse lado vai ser igual a esse. Esse segmento vai ser congruente a esse outro segmento. A circunferência inscrita no triângulo, a gente tem o lado AB no ponto K. Então, se a gente chamar aqui de A em cima de B, outro ponto é o C, AB, aqui é N, e o lado CA no ponto K, aqui vai ser o ponto K. Então, o comprimento do segmento N e K é... Vamos redesenhar essa figura aqui, a gente também pode colocar os ângulos aqui, A, B e C. Bom, essa aqui é a figura redesenhada. Vamos colocar todos os ângulos aqui, A, D e C. Ele quer descobrir qual é o segmento N e K. Bom, se a gente olhar nesse triângulo aqui, com esse segmento N e K não dá para fazer muita coisa. Então, vamos chamar de X aqui, segmento próximo ao N e K. Se a K é X, a N é X também. Porque os dois segmentos estão tangenciando a circunferência. Se aqui é X, aqui vai ser 8 menos X. É o total 8 menos essa parte X. Novamente, se a N é X, o segmento AB é 3. Então, NB é 3 menos X. Só que se a gente olhar aqui no segmento MC, ele também vai valer 8 menos X. porque o segmento C, K e C, M são tangentes de circunferência. A mesma coisa vai acontecer com o segmento BN e BM. Se aqui é 3 menos X, aqui também vai ser 3 menos X. Bom, daqui a gente já pode concluir o seguinte, que 7 are equal 3 menos X plus 8 menos X. Bom, daqui a gente pode concluir o quê? Passo X para a esquerda, fica 2X. Passo 7 para a direita, 3 mais 8, 11, menos 7, 4, dividido por 2, X igual a 2. Então, a gente está perto de achar o Y. A gente sabe que aqui vale 2 e aqui vale 2. Então, esse triângulo é exósceles, esse lado é igual a esse. Então, esse ângulo vai ser igual a esse ângulo. Agora, como é que a gente pode achar esse Y? A única relação, esse triângulo aqui, a NK, ele está isolado aqui. Tem X, 2, 2 e Y. Se a gente conseguir descobrir qual é esse triângulo A, a gente conseguiria descobrir qual é o Y. Mas como é que a gente pode descobrir qual é esse ângulo A? Se a gente olhar o triângulo grande, A, B e C, a gente vai ter o seguinte triângulo. Desenhar ele pequenininho aqui para ficar melhor a visualização. Aqui é o ângulo A. A gente tem os lados 3, 7, o lado 8. Então, se a gente achar esse ângulo aqui, agora fica bem fácil. A gente tem 3 lados e um ângulo. É só a gente usar a lei dos cossenos. Eu vou escrever aqui na meia a lei dos cossenos. 7 ao quadrado. O ângulo oposto ao ângulo. O lado oposto ao ângulo é igual a 3 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes 8 vezes o cosseno do ângulo do ângulo oposto a esse lado aqui, que é o cosseno de A. Resolvendo isso, vamos lá. 9 mais 64 vai dar 73. 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6 vezes 8, 48. Então, vamos passar 7 ao quadrado. Vai dar 49. Então, vamos já fazer essa conta aqui. 49 menos 73. Vou colocar aqui embaixo. Vai dar menos 24, que é igual a menos 48 vezes o cosseno de A. Então, já dá para perceber que vai dar cosseno de A vai ser igual a 1,5. dividindo de 4 por 48. Se vocês lembrarem qual o ângulo que vai dar 1,5. 30 dá a raiz 3 sobre 2. Então, A é igual a 60. Bom, se esse ângulo aqui é 60, esse lado é igual a esse, então, a gente conclui que esse triângulo aqui vai ser equilátero. Então, aqui é 60 e aqui é 60. Então, esse lado aqui que falta só pode ser 2. Então, a alternativa A A de Ita. Isso aí. Qualquer dúvida, deixe-me nos comentários e até a próxima.